É, você tá brincando, Cauã. Não, é por causa que eu tava aqui pegando meu caderno de DG e a coisa aqui caiu no chão. Ai, meu Deus. Vamos, Cauãzinho, lindão. Na página 29, lá em cima, você fez um catavento. Repara que esse catavento tem que ter a volta inteira. Quantos graus tem uma volta? 360. 360. Top. 360. Aí, com 72 graus. Muito bem. Mas eu posso fazer com 5 pás aí. Ele não falou quantas pás ele quer, só que ele quer ângulos maiores do que 30. Vamos usar de sabedoria. Se eu fizer, se eu dividir esses 360 graus em 4, quanto que dá 360 dividido por 4? Ah... E aí? 360 dividido por 4 dá quanto? 360 dividido por 4. Isso. É isso aí. Deixa eu fazer aqui. 90? 90! Claro que é 90. Então, olha aqui o que você vai fazer nesse exercício, galera. Você vai precisar da seguinte situação. Olha aqui. Vai pegar o seu transferidor. Seu transferidor. Esse carinha aqui, ó. E vai fazer assim. Olha pra mim. Olha pra mim. Eu vou fazer aqui um traço. Deixa eu pegar a minha régua maior. Que aí fica mais fácil de vocês enxergar. Espera só. Vamos colocar aqui, então, a minha régua maior. Legal. O crentão tá sentindo. Algo que ia acontecer mesmo. E... Vamos lá. Ó, vamos fazer uma retinha aí. Muito bem. Quando você fizer essa reta, já marca aqui, ó, um ponto central. Beleza? Deixa marcado um ponto central aí. Fez? Entra. Agora, eu... Eu tô pronunciando a página 29 ou 30? Por causa que eu tô na... Por causa que tá na 30. O quê? 29 ou 30, por causa que eu tô na 30. Não, é na 30, querido. Eu tô no exercício 4 da 30. Legal? Feito aqui essa minha reta. Eu vou colocar a minha reta de pé aqui, ó. Bem no zero. E vou marcar o... E vou marcar 90 graus. Olha aqui pra mim. Vou marcar aqui, ó. 90 graus. Muito bem. E aí, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou prolongar essa reta pra baixo. Olha lá o que eu vou fazer. Vou fazer isso aqui. O meu catavento agora, ele tem quantas pás? Quatro. Quatro. Agora, quanto mede esse ângulo? Esse ângulo, 90 graus? 35. Vitória, quanto mede esse ângulo agora? 90 graus. Opa! E esse ângulo aqui de baixo? 90 graus. 90 graus. E esse aqui também, 90 graus. Muito bem. Agora, ele não só quer isso. Ele quer em seguida, responda. Quantas pás possui o seu catavento? Então, eu vou escrever aqui, ó. Eu vou escrever aqui. Então, o primeiro pontinho. Possui quatro pás. Muito bem. Possui quatro pás. E depois ele quer. Quantas pás? Qual é a medida dos ângulos? Então, quanto mede cada ângulo? 90 graus. E ele quer mais uma pergunta. A medida do ângulo formado entre as duas pás consecutivas. Não ouvir na grau. É isso aqui que quer. Bora fazer esse desenho. Escrever quantas pás tem e quantos graus tem. Aí, só tá faltando uma coisinha. O que tá faltando aí? O que tá faltando aí? Aqui tá faltando eu colocar os pontos. Aqui no meio. Aqui no meio. Vai ser o O. Posso colocar aqui A. B. C. E o D. Muito bem. Quarto exercício. Feito. Com sucesso. Muito bem. Tranquilo. Podemos ir pro 5? Sim. Então, vamos lá. Posso apagar aqui? Pode. Posso? Pode. Pode. Tá bom? Posso? Sim. Então, já parei. Agora, vamos ler o exercício 5? Ele diz lá. Usando o transferidor, desenhe no seu caderno outro catavento, cujas pás consecutivas formam ângulos obtusos. Presta atenção. O que é um ângulo agudo? É menor de 90. O que é um ângulo obtuso? O que é um ângulo obtuso? Não sei. Se o agudo é menor que 90, o obtuso vai ser maior que 90. Então, já coloca no seu caderno aí no exercício 5º. 5º exercício. Escreva. Observação. OBS. Coloca lá. Ângulo obtuso. Ângulo obtuso. Dois pontos. Apresentam a medida Apresentam a medida maior que 90 graus. Então, olha aqui para mim, por favor. Se eu fizer esse ângulo aqui, olha aqui. Esse ângulo, ele é obtuso? Não. Não. Por que não? Quanto mede a medida? 90. Para ser obtuso, tem que medir mais que? 90. Pronto. Tem como você repetir lá o ditado? Que eu não perdi. Entendeu? Eu já dito o ditado, tá bom? Bom, quantas pás eu tenho aqui? 90. Não, é 90? Pás. Ah! 2, 3, 4 pás. Eu vou ter que fazer agora um catavento que tem menos pás para o ângulo ficar maior. Quanto mais pás ele tem, o ângulo fica fechado. Quanto menos pás ele tem, menos pás ele tem, o ângulo fica maior. Nós dividimos esse cara aí para achar um 90, não dividimos por 4? 360 por 4? Não foi isso que a gente fez? Agora, divida por 3, 360. Vai dar quanto? 360. 360 dividido por 3? 120. 120. Opa! Então, agora, quanto é que vai ter que ter o meu ângulo? 120. 120. Topzão. Meu ângulo agora vai ter que ter 120 graus. Vamos lá? Olha para mim aqui agora. Vou começar daqui, ó. De uma linha. Muito bem. Essa bolinha aqui, como é que ela chama mesmo a bolinha? Néxito. Perfeito, Vitorinha. Agora, olha como é que eu vou fazer isso. Vou pegar o meu transferidor, vou colocar o centro no vértice, vou alinhar a linha de pé. Olha aqui para mim, por favor. Eu estou vindo do centro para a direita. O zero tem que estar na direita. O zero na direita está dentro ou fora? Está fora. Dentro. Voltando à minha pergunta. Estou no centro aqui. Estou no centro para a direita. Dentro. O zero está dentro ou fora da minha escala? Dentro. Dentro. Quantos graus eu vou fazer, Vitória? Oi? Quantos graus eu vou fazer? 120. Então, olha aqui. Eu vou marcar o 120 aqui, ó. Dentro do meu transferidor. Feito isso, eu vou fazer a outra reta. outra reta. Outra reta está aqui. A outra reta está aqui. Eu vou tentar, tá? Vou tentar escrever a reta. É um pouco difícil, mas eu vou conseguir, tá bom? Em paz. Bom, consegui. Com o verde, eu consegui escrever. Bom, aqui. Quantos graus tem isso aqui? 120. Perfeito. Tem 120 graus. Agora, eu tenho a primeira pá, a segunda pá. Está faltando mais uma pá, não é isso? Sim. Olha como é que eu vou fazer. Olha para mim aqui, na minha luzinha. Eu vou colocar agora, vou colocar agora, o zero no vértice, e a minha linha de pé em cima da reta verde que eu fiz. Olha o que eu estou fazendo. O zero no vértice, a minha linha de pé em cima do verde. Vitória, quantos graus eu tenho que fazer agora? Ou qualquer outra pessoa que possa responder. Quantos graus eu vou fazer agora? 120. Opa! A minha medida é de dentro ainda, né, Vitorinha? Aham. Então, eu vou marcar aqui 120. Muito bem. Marquei 120. Agora, eu vou riscar aqui, daqui para cá, o meu 120. Então, eu sei, eu sei, que aqui, eu vou ter 120 graus. Essa é a terceira pá, a última pá que ele quer. Só para a gente terminar, meus amores, quanto mede esse carinha aqui agora? 120. Perfeito! 120 graus. Então, esse é o meu tratamento que você deve construir na figura, obviamente, 5. Vamos lá? Pronto. Pronto. Pode ir, Pronto. Pode ir? Sim. Um minuto. Ó, a letra 5. Em seguida, responda. Quantas pás possui o seu catavento? Três. Então, escreva lá. Observação. Vai lá, debaixo da construção que você fez. Coloque lá. Apresentam três pás. Três pás. Três pás. E mais uma. Qual é a medida do ângulo formado? 120. Então, escreva. Ângulo igual a 120. Muito bem. Nascê? Nascê, isso? Eu tô na quinta questão ainda, Cauã. Qual você está? Ah, tá. Eu tô na 5. Por causa que eu coloquei o OBS e eu me confundi. Ô, graças a Deus. Tamo junto, então. Eu tô na 5. Por causa que eu coloquei o OBS e eu me confundi. Ah, confundi. Muito bem. Qual é a medida do ângulo? A medida do ângulo é 120, Cauã. Tá escrito na louça. Eu sei. Tá bom? Sétima questão. Vamos lá. Converse com seus colegas e o professor. É possível desenhar um catavento de sete pás, sete pás, cujo ângulo adjacente apresentam todos a mesma medida e sendo esta medida um número natural. Bom, primeira coisa. Nós pegamos o 360 e a gente dividiu pela quantidade do número de pás. Beleza? Então, se eu pegar o 360 e eu dividir por três pás, vai dar o ângulo de 120. Se eu pegar o 360 e dividir por quatro pás, vai dar 90 graus cada pás. Se eu pegar o 360 e dividir por cinco, vai dar 72 graus certinho. Agora, pegue aí o 360 e divide por sete. Veja lá. Qual que é o valor? Aconselho você fazer isso na calculadora, tá? Tá. Dá, deixa eu pegar. Putz. Nossa, deu com muita vírgula. Ah, na verdade não deu muita vírgula. Deu uma vírgula só. É, não. Deu uma vírgula e um monte de número. Isso, gatinha. Deu 51 vírgula, quase 2... Então, olha lá. Por que aconteceu isso? Vocês sabem por que aconteceu isso? Porque essa divisão de 360 por sete não é exata. Vai dar um número decimal. Um número com vírgula. Então, aí a gente precisa calcular os graus e os minutos. Teria que transformar o restante disso em minutos. Então, olha o que ele pergunta nessa questão. Bom, Roberto, professor, é possível desenhar um catavento de sete pás, cujos ângulos adjacentes possuem todas a mesma medida? Na verdade, não. Porque ele vai dar um número decimal. Sendo essa medida um número natural, essa medida não é um número natural. Essa medida, ela é decimal. Então, escrevam lá. Ao agitar, a sexta questão. não será possível não será possível não será possível representar este catavento Bem, você é possível representar este catavento pois esta divisão pois esta divisão coloca entre parênteses 360 dividido por 7 fecha parênteses Peraí, peraí 360 dividido por 7 fecha parênteses é um número decimal decimal é um número decimal muito bem seguindo sétima questão as energias provenientes de fontes renováveis também conhecidas como energias limpas e que é uma energia renovável é que não acaba nunca nunca vai acabar a energia de um vento nunca vai deixar de existir vento pode ter dias que tem mais vento dias que tem menos mas todos os dias terão vento certo? muito bem seguindo então renováveis é importante para a preservação do meio ambiente por isso é muito bom conhecer mais sobre essas fontes de energia leia atentamente cada informação do quadro da próxima página e pinte a bolinha verde que a afirmação estiver correta caso contrário pinte de vermelho então se a afirmação for correta nós vamos pintar de verde se a informação for errada nós vamos pintar de vermelho muito bem vamos lá a produção a produção e o consumo de energia de pontes limpas são de importância para a prevenção do meio ambiente e a manutenção da qualidade de vida das pessoas corretos perfeito pinta essa bolinha de verde de verdinho de vermelho ou verde de vermelho é verde de verdinho está correto Almeida a segunda linha a energia eólica e a energia solar são exemplos de energia limpa o vento nunca vai acabar e o sol nunca vai acabar estão corretas pinte o segundo aí de verdinho também onde pra peraí o primeiro é de quinta e um eu sei só que aí qual é o primeiro é verdinho o primeiro é verde o segundo é verde Kauan beleza podemos continuar Kauan pode vamos lá terceira situação a energia limpa é aquela que libera durante o seu processo de produção um consumo resíduo gases poluentes gente desde quando uma energia limpa libera gás poluente isso não é energia limpa isso é energia não renovável por exemplo o petróleo a queima do petróleo libera o gás carbônico é poluição não é limpo então essa você vai pintar de vermelho porque está errada e a última a energia limpa é bem é também um importante fator para garantir o desenvolvimento sustentável do planeta perfeito corretíssimo outro verdinho para nós tá bom muito bem oitava questão olha lá o gráfico ao setor gráfico de setores ou gráfico de pizza é um diagrama circular que permite visualizar as percentagens das informações de uma pesquisa o gráfico ao lado apresenta a proporção que a energia renovável e a energia não renovável gerada e consumida no país em 2017 vamos fazer uma análise no gráfico muito bem qual é a energia mais consumida a renovável ou a não renovável vou fazer de novo a pergunta olhando o gráfico de pizza qual é a maior quantidade de energia renovável energia não renovável não renovável não renovável para de gritar Almeida caraca qual é Almeida não renovável perfeito é a que maior está agora entenda a minha pergunta entenda a minha pergunta qual é esse grau que tem a energia renovável quantos graus tem essa figura aí mais escura 25 25 então Almeida tem 25 por cento não é de energia renovável eu quero de energia não de energia renovável é o gráfico mais escuro aí quantos graus ele tem cadê o transferidor para medir também tem então mira mede aí 90 graus perfeito então ali no gráfico escuro eu tenho o ângulo de 90 graus coloca lá em cima da figura agora perceba minha outra pergunta quantos graus quantos graus tem a energia não renovável é não renovável deixa eu ver então veja 200 200 e quanto Almeida Faustino não está errado 180 quanto 180 não está errado 150 pro quanto 150 continua errado 150 não 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 vocês encontraram que aqui Então, aqui eu tenho 90? Sim? Sim. Sim. Quanto é a volta toda? 360. Ah, então tudo isso aqui tem que dar 360. 360 menos o 90 que você tem aqui. Quanto vai dar? 190? 270. Ô, Tauã, faz a conta, Tauã. Não chuta com a cor, não, Tadinho. Ah, não. Fala quanto, pai, Almeida. 270. Claro, 270 graus. Então, esse aqui em vermelho tem 270. É óbvio. Eu somando os dois, eu vou ter 90. Simples. Coloca na tua figura lá essa quantidade aí. Uns 270. Vai lá. Bom, oitava questão, letra A. Analise os dados com o seu professor e colegas. Qual é a energia mais consumida do planeta? Não renovável. Perfeito. Então, escreve lá embaixo. Energia não renovável. Perfeito. E agora, a letra B. Indique no gráfico os ângulos que representam as energias. Olha o que eu fiz aqui no meu gráfico. 90 ao menor, 270 ao maior. Muito bem. Agora, letra C. Escreva uma notícia, baseando-se nas orientações dadas pelo seu professor, de língua portuguesa e as informações contidas no gráfico anterior, alertando a população sobre qual é a energia mais consumida no mundo. Gente, nós estamos em pandemia. Não dá pra escrever isso. Principalmente junto com o professor de língua portuguesa. Então, a gente não vai escrever. A gente vai falar. Vamos debater. Qual é a energia no planeta mais consumida? Não renovável. Não renovável. Dessa não renovável, você sabe qual é a energia que a gente mais consome? Com toda certeza. É o petróleo. Então, o petróleo é uma borra preta. Ele é uma estrutura preta formada pela decomposição de animais e plantas. Então, animais e plantas morreram, foram soterrados em milhões de quilômetros, em uma quantidade muito grande de terra, com uma unidade, com um passar de milhões de anos. Vira aquela borra preta e aquilo é feito várias coisas. Eu tenho solventes, eu tenho combustíveis pra carro, pra avião, pra trem. Nossa, professor, trem? Sim, existem trens que são movidos. Por exemplo, a querosene. Claro que não no Brasil. No Brasil, o trem é movido pela eletricidade. Mas, em outros países, eu tenho aí esses trens, obviamente, com outros tipos de combustível. Então, o petróleo, infelizmente, é o combustível, é o material não renovável, mas consumido no nosso planeta. E outra coisa, presta atenção, quando eu sou professora de História, a nossa amada Helena, a nossa amiga Helena, falar pra vocês sobre o Oriente Médio. Porque o Oriente Médio, os caras nunca ficam em paz. Eles estão sempre brigando. Agora, você sabe me dizer por que eles estão sempre brigando? Sabe por quê? Porque lá no Oriente Médio é o lugar que mais tem petróleo. Então, todos querem tomar conta desse petróleo. Por isso que eles resolvem isso com guerra e nunca com paz e acordo. É sempre com guerra. Então, presta atenção. Infelizmente, o nosso país, ele consome uma quantidade muito maior de energia não renovável do que renovável, que é uma plena. É algo para nós, principalmente vocês jovens, pensarem nisso para o futuro. E quem sabe um de vocês não será aí um grande pesquisador, um grande cientista, que vai ter aí uma nova forma de energia para que a gente substitua o petróleo. Fala, Kawan. É verdade que os cientistas vão tentar rever o mamute, que talvez ele seja uma resposta para a gente salvar o planeta? Na verdade, talvez uma resposta para salvar o planeta, não. Mas, utilizando o DNA desse organismo, existe. Estão tendo aí uma possibilidade de, vamos dizer, entre aspas, tornar a vida desse organismo novamente. Mas isso são estudos avançados. Isso vai usar com as características genéticas que esse organismo tem. Então, vai se matar o DNA dele, para aí sim, obviamente, ter pensado... Mas como eles vão reviver? Na verdade, essa célula vai ser fecundada em outro organismo, e aí outro organismo, por exemplo, um elefante convencional, dará a luz ao mamute. Isso é um trabalho feito em laboratório, tá bom? E vive o megalodonte. É, na verdade, são possibilidades. Né, Cauã? Que? Sério? Bom, presta atenção. Ficou claro? Tranquilo? Próxima aula, meus amados, será só na semana que vem. Na semana que vem, obviamente, a gente continua de onde a gente parou, e a gente faz aí se aplicando de desenho geométrico. Fechou? Galera, por enquanto, foi um prazer estar com vocês. Uma maravilhosa tarde. Espero que vocês aprendam bacana.